Música Unicamp anos 50, a marca comemorativa a ser utilizada em materiais impressos oficiais, divulgação e souvenirs, foi lançada em abril e passa a ser adotada a partir deste mês. O professor aposentado do Instituto de Artes, Carlos Fernandes, explicou a criação da marca. A forma elíptica é uma forma de certa forma agradável, é uma forma muito assim, tem muito a ver com a anatomia humana. O vermelho, o preto e o branco a gente optou por ser as cores do estado, do estado de São Paulo. Então o vermelho tem uma característica interessante, é uma cor vibrante e o preto é uma cor mais assim neutra. A comemoração oficial dos 50 anos da Unicamp começa no dia 5 de outubro de 2015 e vai até 5 de outubro do próximo ano. A comissão organizadora está preparando uma série de atividades artísticas, acadêmicas, literárias e eventos abertos ao público em geral. A reitoria destacou alguns eventos da programação, como o lançamento de um livro sobre os 50 anos da Unicamp, publicações especiais, espetáculos, colóquios para professores do ensino médio e fundamental e mesas temáticas sobre assuntos de relevância nacional e internacional. Nós queremos que essas comemorações contribuam para a projeção da universidade a nível internacional, mas fundamentalmente nós queremos discutir junto à sociedade brasileira, não apenas o papel que a Unicamp desempenhou nesses 50 anos, mas a contribuição que ela pretende dar como perspectivas para o país e para o mundo. Então, além de atividades institucionais através dos órgãos constituídos da universidade, além de atividades artísticas, de apresentações dos corpos artísticos da universidade, como a orquestra, o coral zíper na boca, outros grupos de música que a universidade participe e mantém, nós queremos desenvolver atividades que contribuam para a educação, a saúde, as instituições públicas, as discussões políticas, a retomada do processo de projetos de benefício social que o país tem vivido nos últimos anos, as discussões fundamentais sobre desindustrialização do país, reformas partidárias, relações entre os poderes, economia brasileira, urbanismo, demografia, geopolítica. Com recursos provenientes de parceiros, a reitoria vai viabilizar as ações que falarão de passado, presente e futuro da universidade. É natural que uma universidade, quando registra uma data histórica dessa de 50 anos, pense também no seu papel de formuladora de políticas públicas, de proponente de ações de políticas públicas para o país. Então, vamos pensar os próximos 50, como que eles poderão ser com a participação e a contribuição da ciência e da academia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho